Fundamental, fundamental, você tem que praticar, você tem que fazer exercício. Por que você tem que fazer exercício? Porque é o exercício que vai consolidar aquele conhecimento na tua cabeça. E também é o seguinte, na hora que você põe a mão na massa, que surgem as dúvidas, surgem as dificuldades, que você fala, puxa, mas esse aqui tem um negócio diferente. Siga esse caminho, siga aquele caminho. Porque às vezes tem vários caminhos pra você seguir, pra resolver o mesmo exercício. Nossas listas de exercício, por isso você pode chegar em vários resultados visuais diferentes, mas numericamente iguais. O que eu tô querendo dizer? Uma coisa é eu colocar lá a resposta, 8. Mas você pode chegar em 2 ao cubo, que é 8. E tá tudo certo. Os dois resultados estão corretos. Tem aluno que ele não consegue enxergar isso. Por exemplo, ele chegou na faculdade que o cara pode usar a calculadora. Ele chega na resposta lá, 10 dividido por 3. Ele não consegue deixar 10 dividido por 3 na resposta. Ele vai pegar na calculadora e colocar, 10 dividido por 3 é igual 3,33333. Mas quando o cara sabe, ele sabe que é tudo a mesma coisa. E não faz diferença. Se eu usar 10 sobre 3 ou 3,333. Então, a prática é fundamental. Fundamental. Você precisa praticar. Por isso que o nosso curso sempre tem lista de exercício. Muito exercício. Separado por grau de dificuldade. Separado não. Organizado, né? Começa simplesinho e vai evoluindo o grau de dificuldade. Pra que o aluno cresça sem sentir dor, digamos assim. Pra que o aluno cresça sem sentir dor, digamos assim. Pra que o aluno cresça sem sentir dor. Pra que o aluno cresça sem sentir dor.